Veja mais o que eu capturei. Hi, 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 Min. Ah, olha, eu capturei um coelhinho americano, Pernalonga Heimer. Isso é bom, não é? Já, 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 uh, 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 uh. Eu vou dizer o que vou fazer. Eu vou dar a você esta senuína medalha de honro decorada com diamantes e outras pedras. Eu vou dar a você esta senuína, Pernalonga, 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 Pernalonga,